Foi de uma festa cheia com o palco e brilho E na pintura do dia do A meia doce sobre o sonho e o rio bem Aquele tempo que não se sujeou Seguindo a velha tua energia Quando o bebê me fez a tua banha A doce me amassar no segundo O tempo soa, mas nunca canso Fazendo o fim da festa No meio de não você se viu Na minha fantasia Como era você e eu Eu perguntava no qual acontece Quem te abraçava no qual acontece Lembrar você o sonho mais ou mais Eu perguntava no qual acontece Quem te abraçava no qual acontece Lembrar você o sonho mais ou mais mais Foi de uma festa cheia com o palco e brilho E na pintura do esse amor A meia doce sobre o sonho e o rio bem Aquele tempo que não se sujeou Seguindo a velha tua vida Eu perguntava no qual acontece Quando o bebê me fez a tua banha A mentira passa no segundo O tempo voa, mas nunca canso Fazendo o dia a festa Um beijo e tal você se viu Na minha fantasia O povo era você e eu Eu perguntava no qual acontece E te abraçava no qual acontece Quem te abraçava no qual acontece Quem te abraçava no qual acontece Lembrar você o sonho mais ou mais Você vai te abraçar Mais um paisal Eu perguntei De um ano a dez E já passava De um ano a dez Lembrar de você Sonha mais um paisal Lembrar de você Sonha mais um paisal Lembrar de você Sonha mais um paisal